Estamos na Mostra Decor 2019, no Espaço Duna, onde a Audiverse e eu, o Eduardo, sou especialista nesse sistema aqui de automação residencial e projeção Full HD em alta definição. Estamos muito felizes com o resultado que alcançamos aqui, inclusive desse móvel maravilhoso da Todeskine, que seria a Porta Sound. A Porta Sound, toda a tecnologia, ela fica embutida dentro dessas partes aqui dos móveis. Assim, o som sai por fora e as pessoas não entendem de onde que vem o som. É uma tecnologia de alta resolução, juntamente com muito bom gosto e requinte. Audiverse, automação residencial e Todeskine.